Este poema que eu apresento agora se chama O Analfabeto Político e tem a autoria de Bertold Brecht O pior analfabeto é o analfabeto político, ele não ouve, não fala, nem participa dos debates, dos acontecimentos políticos Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas O analfabeto político é tão ignorante que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política Não sabe o indivíduo que da sua ignorância nasce a prostituta, nasce o menor abandonado e o pior de todos os bandidos Que é o bandido político, vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais E há deles que se tornam até presidente da república depois de condenados, presos, liberados e descondenados O analfabeto político talvez tenha deixado de existir no Brasil Em seu lugar surge o analfabeto moral O analfabeto político se chama Asteroide Silvério e tem verdadeira adoração pelo meliante de Garandos Ele se coloca como um dos 60 milhões de brasileiros que supostamente votaram no candidato da esquerda em outubro passado E no dia 1º de janeiro lá estava ele em Brasília, aguardando pelo tão sonhado momento de rever na presidência o seu maior ídolo O indivíduo fica indignado quando alguém se dirige a ele como analfabeto Ele diz que sabe de muita coisa, sabe, por exemplo, que no tempo do meliante não havia juros altos Não havia desemprego, os programas sociais matavam a fome do povo E todos viviam felizes no verdadeiro paraíso sobre a terra Para ele nunca houve assalto ao dinheiro público E tudo o que foi sentenciado pela justiça não passa de perseguição ao elemento petista Que agora trará de volta toda a prosperidade perdida Ele pensa, ele acha Segundo informações da imprensa especializada, Asteroide Silvério esteve em Brasília para a posse do meliante de Garandos E ali amargou o pão que o diabo haveria de comer Não havia água para o povo beber e muito menos se refrescar Também foi prometido um dinheirinho para o lanche Que terminou não sendo repassado ao seu pix Ele ficou esperando até bem tarde da noite Para completar as lindas nuvens anunciadas pelo locutor do Jornal Nacional O William Bonner Traziam consigo um calor de rachar a muleira E ele ali no meio de todos aqueles zumbis de vermelho Saltando, pulando, cantando Eu falei faraó Apesar de todo o sofrimento do primeiro dia do novo tempo Ele garante que tem uma linda história para contar aos seus netinhos Analfabeto político é assim mesmo Ele sofre e encobre os maus feitos do seu ídolo político Em Brasília, depois de um dia inteiro sem beber direito e sem se alimentar Mesmo assim, o analfabeto político Asteroide Silvério teve forças para gritar lulalá E fazer o L de forma delirante Ele cantou faraó, as luzes da cidade sou eu Leãozinho e outros sucessos da nova era Incluindo a belíssima Vai Passar de Chico Buarque Na hora do almoço ele continuou pulando, dançando e cantando Para enganar o estômago vazio Enquanto aguardava a hora do ex-presidiário Reabilitado de última hora Finalmente subir a rampa Se pronunciar a rampa lá do palácio É bem verdade que o meliante teve alguma dificuldade Mas nada que um leve empurrão no melhor estilo Frank Aguiar Não tenha impulsionado A meia-noite e meia o transporte que levaria Asteroide Silvério E os zumbis vermelhos de volta à terrinha Não apareceu E ele ficou na capital federal em busca de ajuda para retornar O analfabeto político Asteroide Silvério Tem um grande adversário que se chama Epaminondas Amarantino Esse sujeito é natural de Amarante no Piauí Os dois quando se encontram em Teresina Passam horas trocando farpas Outro dia Asteroide disse ao pseudo amigo Que estava muito feliz pela volta do meliante petista ao poder Ele disse mais Que o Brasil voltaria a ser uma grande nação no cenário do mundo E que o ex-presidente Bolsonaro havia detonado a economia Para tentar se reeleger Epaminondas ficou indignado E reagiu prontamente como bolsonarista Afirmando que ele e outros analfabetos políticos Não tardariam em amargar um grande arrependimento Ele e Asteroide Silvério Pois eram felizes e não sabiam No entender de Epaminondas Amarantino Agora a esquerda está muito mais forte e aparelhada E pronta a implantar o comunismo Todo esse embate aconteceu em área pública E eles continuaram discutindo por horas E depois eu conto mais Recebi uma mensagem do analfabeto político Asteroide Silvério Ele estava demorando Ouça o que ele me escreveu Abre aspas Percebe como você estava enganado sobre o governo popular da esquerda? Somos democratas verdadeiros Capazes de conduzir a utopia Para a realidade e transformar a vida das pessoas Estamos assistindo o país crescer, se desenvolver A vida da população volta a melhorar Os aeroportos voltam a ser rodoviárias E todos podem fazer três refeições por dia Os shoppings estão repletos de pessoas simples Do povo, diferente dos governos anteriores O presidente conduz o país para a melhor das possibilidades Fecho aspas Pois é, cada um pensa de um jeito Ou não pensa Como se vê, Asteroide Silvério vive com a cabeça Nas nuvens Onde está a melhor das possibilidades? É, está a melhor das possibilidades de uma pessoa que está sendo